E como toda boa sexta-feira, hoje tem música por aqui. E se você já curte aquele sertanejo, bom, te prepara, que é um ritmo musical aqui hoje. Pra nos embalar, eu recebo o Edson Coguta, que é paranaense radicado em Chapecó há 20 anos. 20 anos, desde 2001. Boa tarde. Vamos começar com música, então, pra já começar. Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil A noitadas e os amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim Na última moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei bebado fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Que nem cê tá fazendo agora Que nem cê tá fazendo agora Ligando o ar, cobrar Chorando, querendo me amar É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei bebado fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando o ar, cobrar Chorando, querendo me amar Uhul! Quem nunca, né, Edson? Quem nunca? Quem nunca bebeu e ligou pra outra Agora a cobrar é cara de pau, né? A cobrar é cara de pau Me fala, 20 anos morando em Chapecó, então Mas eu sei que a tua história Tu canta desde pequeno Pequeno, pequeno Pequeno, pequeno Tipo, eu ingressei Numa escola de música Aos 7 anos 7 anos 7 anos de idade Aí a partir dali Eu comecei a tocar na igreja E aí foi indo Comecei a cantar em festivais Com 10 anos Uhul! Eu só não vou falar o ano Porque senão já vou contar A minha idade também Tudo bem, né? Tem foto aqui, ó Tem fotinho ali, olha só Olha aí, olha aí Essa era uma das duplas Que eu tinha lá Quando eu tinha 10 anos Tu já tinha uma dupla Com 10 anos de idade? Isso, 10 anos e daí Como é que era o nome? Era Edson e Alex Edson e Alex Isso E aí já era sertanejo? Sertanejo Sertanejo Eu iniciei dentro do sertanejo Praticamente, né? Meu pai sempre ouvia Música sertanejo A gente gostava de Música sertanejo E assim foi E pelo que fala Que tu não quer falar a tua idade Tu deve ter pego também O sertanejo raiz Sim, sim Exatamente Jômei Maciano Estamos em Chororó Aquele raizão mesmo O primeiro festival Que eu cantei Foi em 92 Tá Eu tinha 10 anos Então aí já Mas o novo que eu E ainda tá falando aqui De idade Mas sempre foi o sertanejo Então? Sempre Sempre foi o sertanejo Mas Nem sempre Na verdade Digamos assim Mas começou aí? Começou com o sertanejo Música de igreja E sertanejo Mas eu também já Toquei em bandas de baile Então era música de baile Tinha que fazer de tudo Um pouco Banda de formatura Então tinha que fazer um pouco Mas é muito legal Imagino Para um músico Passar por esses vários estágios Eu acho que banda de baile E formatura Deve ser a maior escola É a maior escola Com certeza Exatamente Quantas horas? Cinco, seis horas De repertório Isso E tem que ter tudo Tem que ter de tudo um pouco Um repertório bem vasto Para agradar todo mundo Que legal E como é que tu Rock, rock Essas coisas Tudo No meio deve soltar Até um pagode Um samba É isso Tem que ter E como é que tu veio parar em Chapecó? Eu vim parar em Chapecó Justamente por causa da minha profissão de música Que eu também toco gaita Acordeon Além disso Isso Lá em 95 eu entrei no CTG Lá em Dois Vizinhos Que é a cidade onde eu morava E em 99 Eu estava em Francisco Beltrão Quando eu recebi um convite Para vir para Chapecó E eu acabei vindo para cá em 2001 2001 eu vim para Chapecó Para tocar gaita Acordeon aqui Num CTG daqui Que aqui o tradicionalismo A cultura gaúcha É muito forte aqui em Chapecó Sempre foi E aí eu vim para tocar para cá No CTG Para as invernadas artísticas Danças folclóricas Essas coisas E estou aqui desde 2001 E aí a partir daqui Eu já achei uns colores Uns amigos também gostavam Do sertanejo E a gente acabou formando O trem bom Trem bom Em 2007 a gente formou o trem bom Que eu li também Que foi um dos primeiros grupos A tocar Isso Foi bem no forte Do sertanejo universitário Quando estourou tudo O que é o universitário? Vamos explicar Porque eu sei Para mim sertanejo Não, mas tem um raiz Universitário Por que universitário? A partir dos anos 2000 O pessoal que estudava Fazia faculdade Sim E daí tinha aquelas festas Nas casas Onde o pessoal tinha ali Moravam dois, três Homens, né Aquelas coisas E o pessoal começava A se reunir E tocar violão Dali surgiram Muitas duplas Surgiram muitas coisas E surgiram Muitas festas também E a partir dali Começou a Eles Puseram esse Universitário Esse nome Sertanejo universitário A partir das duplas Que se criaram A partir dali Entendi Que tocavam nas boates Tocavam nas baladas Universitárias Mas o teor da música É praticamente o mesmo Mudou alguma coisa, né Agora tem a sofrência É, o clássico O clássico tinha Digamos assim No meu ponto de vista Estou falando o que eu vejo O clássico de antigamente Tinha o Dentro da música Tinha uma história Entendi Entendeu? Tinha um sentimento diferente E a partir do Universitário Já virou Coisa de balada De festa De pegação De bebedeira E tudo mais Então vamos fazer o seguinte O Edson vai tocando Que era uma do Sertanejo universitário Repertório universitário Clássico Ele vai tocando O break vai chegar O intervalo vai chegar Você fica aí A gente fica por aqui Mas ó Sexta-feira Simbora Percebo que o tempo Já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou pro infinito Parecido com borboletas No jardim Agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha E a gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim E o seu jardim Sou eu Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual E a vida é curta E a vida é curta Então ame sua vida E seja feliz E mantenha sempre um sorriso No rosto Aquele seu sorriso Viva a vida pra você E antes de falar escute Antes de escrever pense Antes de gastar ganhe Antes de orar perdoe Antes de magoar cinta Antes de odiar ame Antes de desistir Tente, tente Antes de morrer Viva, viva a vida Viva, viva a vida Iê, iê, iê Iê, iê, iê Rosô, é tua essa? Não, infelizmente Mas é linda Viu, Paula? A Paula perguntou É dele? Não, mas gostaria de ter feito Mas com certeza Mas tu escreve também Sim, escrevo Porque a gente estava vendo aqui Que em 2019 O grupo então Deu uma pausa E tu foi pra carreira solo Exatamente O grupo A gente desde 2007 Tocando na noite Aqui do Rio Grande do Sul Santa Catarina No Paraná Tocamos em Minas Gerais São Paulo também Gravamos três CDs E aí em 2019 A gente resolveu Dar uma pausa no grupo Devido a família É bom às vezes Também dar uma arejada É É, é bom Daí a gente resolveu parar Mas eu continuei Porque é a coisa Que eu sei fazer Mais ou menos Até parece Tu compõe também? Compõe Compõe Inclusive dentro De um dos nossos CDs Que a gente gravou Tem músicas minhas A gente gravou De outros compositores De renome Do Brasil Todo Mas Entrou algumas músicas Minhas também E aí Agora Depois de 2019 A gente deu essa pausa Eu voltei a fazer Voz e violão Em barzinho Na noite Aí resolvi Tocar esse projeto Solo Agora Estou tentando Me lançar Porque eu imagino 12 anos Com uma banda Isso Por mais que tu já tenha Essa estrada Banda de formatura E tudo Quando tu vai Para uma coisa Só tua Muda O frio na barriga É a mesma coisa É a mesma coisa São novas coisas Isso E tu está com uma Com uma música nova Então Estou com uma música nova Entrei em estúdio Agora em abril Para gravar essa música nova Música minha Composição minha E agora A partir de semana Que vem Quem sabe Na próxima Já em todas As plataformas Digitais Que legal Eu vou fazendo Essa pergunta Sempre Tu gosta mais De cantar Ou de compor O que é mais fácil Para ti O que é mais fácil Para mim É tocar E cantar É Compor Para mim Pelo menos para mim Para ti Claro Para cada um É um processo Diferente É Tem o seu tempo Tem semanas Que nossa Surgem muitas ideias Se tu está inspirado Para escrever E tem outras Que tu passa Assim Começa a escrever Escreve 3, 4 linhas E aí tu deixa Eu tenho muita Digamos assim Eu tenho umas 100 composições Começadas Olha E não terminadas Que as vezes tu escreve lá E aí dá aquele branco Não vem mais E tu não consegue Daí de repente Tu pega aquele caderno E olha Aquelas 4 frases E aí vem Uma surge outra ideia Que legal Que legal Aí vai Então foi um prazer Te receber Foi um prazer Espero recebê-lo Muito obrigado Pelo convite Imagina Eu venho com certeza Quer deixar as redes sociais Para o pessoal Isso Procura aí Edson Coguta com K Minhas redes sociais Tanto Instagram Facebook E tudo mais Aí me procura Tem meu contato Que legal Se gostar do meu trabalho Dá um joinha Curte Me segue Tá bom Então vamos fazer o seguinte Eu vou me despedindo Para acabar com música Para você que me acompanhou Durante toda a semana Muitíssimo Obrigado Hoje é sexta Dois dias aí de folga Eu sempre repito Se tiver que sair de casa Use máscara Distanciamento social A gente está ainda No meio de uma pandemia Né Mas vamos se cuidar Na segunda-feira Eu estou de volta Espero que você aproveite O final de semana A gente fica com música A gente se resolve Com o Edson Coguta Tudo bem Não é a primeira vez Que isso acontece Não é Então vem Vamos resolver o problema Sem muito estresse Qual é Mas dessa vez Eu vou deixar Você escolher a melhor solução Se a gente resolve Aqui no carro Na minha cama No sofá Ou no chão A gente se ama E todo casal resolveu Ao menos um problema Na cama Quem nunca A gente se perdoa E qual casal que depois De fazer amor Não fica numa boa Eu duvido que não É E E